O presidente Michel Temer chegou no início da manhã desta terça-feira a Moscou, onde vai participar de uma série de encontros com o presidente russo Vladimir Putin e com empresários. A viagem ocorre em plena crise política no Brasil. A crise política não prejudica hoje a economia em face da sua solidez. Neste primeiro dia da viagem aqui a Moscou, eu já vejo resultados muito saudáveis para a nossa economia, especialmente porque tenho salientado a segurança jurídica e a estabilidade econômica que hoje alcançou o nosso país. Temer minimizou a rejeição do parecer da reforma trabalhista nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O presidente disse não ter sido surpreendido pela rejeição, porque, segundo ele, é natural perderem algumas comissões e ganharem outras. Temer afirmou ainda que o que importa é a votação no plenário do Senado. Da Rússia, o PMDBista segue para a Noruega. O retorno ao Brasil está previsto para o dia 23.